O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver e o Senhor Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes ficarão retidos. Tomé, chamado gêmeo, que era um dos doze, não estava quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe, Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse, Se eu não vir a marca dos pregos em sua mão, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, os discípulos encontraram-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meio, ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Cresste porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem-aventurados os que creram e creem sem ver. Crer no ressuscitado é um desafio para todos nós. Quem viu o Senhor anunciou que Ele está vivo. O tempo que vivemos é um tempo de catequese. Um tempo de experimentar a força da sua ressurreição. Senhor, dai-nos esta graça de ver pela fé e crer sem tocar. Hoje é o domingo da misericórdia. Por isso, convido você comigo a dizer eu creio na misericórdia divina. Jesus, eu confio em vós e eu confio na vossa misericórdia. Jesus misericordioso, olhai para mim. Jesus misericordioso, ressuscitado. Jesus misericordioso, que rios de misericórdia recaiam sobre nós. Desse lado aberto, Senhor, nós clamamos. Nós clamamos, Senhor. E nesse momento eu quero chamar todos aqueles que estão me acompanhando em casa, os nossos internautas, por favor, Jesus, ajuda-me. Eu confio em vós. Diga forte. Filhas queridas, vamos juntos? pedir a bênção de Deus pela misericórdia do Senhor. Senhor Deus, abençoai e derramai graças e bênçãos do céu sobre aqueles que mais precisam. Abençoai e santificai e derramai graças e bênçãos do céu. abençoai Jesus misericordioso a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai misericordioso Jesus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. e abençoai A CIDADE NO BRASIL